Olá, bom dia. Governo antecipa pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Até sexta-feira, o benefício deve chegar a 42 milhões de brasileiros. Microempresários também terão ajuda de 7 bilhões e meio de reais a juros baixos e com prazo maior para pagar. E veja também, Brasil compra 3.300 respiradores nacionais e amplia a testagem do coronavírus no país. Hoje é terça-feira, 21 de abril. Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial foi antecipado e começa nesta quinta-feira. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o repasse, a Caixa já acreditou mais de 16 bilhões de reais para mais de 24 milhões de brasileiros. Mais de 5 milhões de trabalhadores informais vão receber na próxima quarta-feira o auxílio emergencial. E foi antecipado o pagamento da parcela 2 para os beneficiários elegíveis do cadastro único e inscritos pelo aplicativo ou site que já receberam a primeira parcela. Na quinta-feira recebem os nascidos em janeiro e fevereiro. Na sexta-feira, os nascidos em março e abril. No sábado, os nascidos em maio e junho. E na semana que vem, os pagamentos continuam segunda, terça e quarta-feira. Quem está esperando pela regularização do pagamento não vai perder o direito da primeira parcela do auxílio emergencial. Todas as pessoas que passarem a receber, a partir de quinta-feira, do cadastro único ou dos informais e que ainda não receberam, receberão duas parcelas. Quem está com problemas para acessar o auxílio emergencial, a Caixa orienta o que deve ser feito. Assim, portanto, que a data breve encaminhar para a Caixa a base atualizada dos brasileiros não aprovados, dos informais, nós atualizaremos isso no aplicativo e no site ao longo desta semana. E aqueles que não estão aprovados poderão efetuar novo cadastramento. Até esta segunda-feira, mais de 24 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Isso significa 16 bilhões de reais nas contas dos beneficiários. Foram abertas 10 milhões de contas digitais a quem não tinha acesso. E vale lembrar, para quem recebe o Bolsa Família, o auxílio será pago de acordo com o calendário regular de pagamento. Nós até sexta-feira, se tudo corre bem e vai correr, nós teremos atingidos na primeira parcela 42 milhões de brasileiros e brasileiras. Nenhum país fez um movimento deste tamanho, com tanta segurança, com tanta rapidez. E em parceria com o Sebrae, a Caixa criou uma nova linha de crédito para ajudar microempresários. Serão oferecidos 7 bilhões e meio de reais a juros baixos e prazo estendido para pagamento. A nova linha de crédito é voltada para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. As taxas de juros são 41% menores que as praticadas pela Caixa Econômica. E o prazo para começar a pagar é de um ano. Os valores do empréstimo variam de R$ 12.500 a R$ 125.000, de acordo com o porte da empresa. Esta operação, junto com o Sebrae, ela é extremamente importante, porque oferece o crédito para uma parcela no segmento da economia que não tem tido a oportunidade de ter essa oferta ultimamente. Para ter uma linha de crédito, é necessário, antes de mais nada, que o pequeno empresário busque orientação no Sebrae. Depois, deve ter uma conta na Caixa Econômica, que pode ser obtida online. Os empreendimentos precisam ter pelo menos um ano de faturamento e não estar com nenhuma pendência no CPF ou no CNPJ. Nós vamos ter agora um crédito que vai ser acompanhado administrativamente pelo Sebrae e pela Caixa Econômica. Em entrevista pela internet, o ministro Paulo Guedes falou das ações adotadas pelo governo para enfrentar os impactos da Covid-19 na economia e defendeu a retomada de reformas estruturantes, como a tributária e administrativa. O ministro da Economia reforçou que o governo trabalha em duas frentes para reduzir os impactos do coronavírus, saúde e economia. Nós precisamos estar atentos a todos os lados. Tem o lado da saúde, tem o lado da economia. É natural que cada um expresse seu ponto de vista. É natural que nós tenhamos seguido a orientação do ministro da Saúde durante todo esse tempo. Preservar os sinais vitais da economia não significa sair do isolamento. O ministro se mostrou otimista com a capacidade da economia brasileira de se recuperar após essa crise, principalmente com investimentos privados, e defendeu a retomada das reformas estruturantes e do programa de concessões e privatizações ainda este ano. Guedes afastou ainda a possibilidade de aumento de impostos e destacou a ajuda já disponibilizada aos estados e municípios. Mesmo sabendo que a nossa receita vai desabar, nós mantivemos os repasses de 16 bilhões. Então, 8 transferências a fundo a fundo para a saúde, o dobro do que eles pediram. 2 para a assistência social, 10. 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios são 26 bilhões. 20 bilhões de securitização são 46 bilhões. Aí tem mais 1 milhão e meio de merenda escolada. 51 bilhões nós atendemos na hora. Já estão carimbados e descendo para os estados e municípios. O ministro fez um balanço das medidas já adotadas pelo governo, como o adiamento da cobrança de impostos, a antecipação do pagamento de benefícios, a inclusão de beneficiários no Bolsa Família e o auxílio emergencial aos autônomos e desempregados. Guedes estima que os recursos empregados nas ações devam chegar a um trilhão de reais. Mas, para atravessar a crise, segundo ele, é preciso cooperação. Temos que atravessar essa tormenta. E temos que atravessar sem perder a bússola, sem perder o norte. São tempos difíceis, mas nós vamos colaborar, nós vamos contribuir todos nós. E o clima será sempre de cooperação. Olha, e os casos de coronavírus no Brasil ultrapassaram 40 mil, com 2.575 mortes. Vamos ver aqui no telão que, para reforçar o sistema, o Ministério da Saúde comprou mais 3.300 respiradores fabricados aqui no Brasil. O investimento foi de 78 milhões de reais. Com isso, o governo totaliza 14.100 respiradores adquiridos. Os equipamentos são para os pacientes graves da Covid-19. E o Ministério da Saúde também aumentou a previsão de testes para o coronavírus. O número deve chegar a 46 milhões. Muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado, de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução, e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Não está falando em testar o país inteiro. A gente vai usar o teste de uma forma que as pessoas testadas vão refletir a população brasileira. Isso vai ser fundamental nesse processo de realmente entender a doença e desenhar a saída. E começa hoje em Brasília a testagem para a Covid-19. Vamos falar então com a repórter Márcia Fernandes, que está em um dos pontos turísticos de Brasília, porque hoje, afinal, é o aniversário da nossa capital. Não é isso, Márcia? Bom dia, querida. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, celebrando os 60 anos de Brasília, nós estamos em frente ao Lago Paranoá e a ponte JK, essa ponte que leva o nome do presidente que trouxe Brasília para cá. Brasília, ela foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco exatamente por essa arquitetura. Então, parabéns, Brasília. E como você disse, Renata, começam hoje a testagem aqui no Distrito Federal, a testagem rápida para a Covid-19. Os exames vão ser feitos em esquema drive-thru, exatamente para evitar aglomerações, senão cada um vai no seu carro para ser examinado. Inicialmente, esses testes vão ser feitos aqui no plano piloto e também na cidade de Águas Claras, são as regiões mais afetadas aqui no Distrito Federal. Serão cerca de 100 mil testes aplicados apenas em quem tem sintomas da Covid-19, inclusive febre alta. Brasília hoje tem mais de 870 casos confirmados de Covid-19. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações e parabéns, Brasília. E com a pandemia, eventos culturais e serviços turísticos foram comprometidos. O governo editou uma medida provisória que regulamenta o reembolso de shows, cinemas e pacotes turísticos e permite que empresas remarquem serviços ou concedam créditos. Essa servidora pública iria assistir uma luta de UFC. Como o evento não aconteceu, ela quer o dinheiro de volta. Infelizmente, por conta do coronavírus, o evento foi feito de portas fechadas. Então, agora eu vou atrás do meu reembolso. Gustavo já havia comprado ingressos para um show. Agora é esperar passar a pandemia. Acredito que eles tenham transparência em relação às datas. Eu sim tenho intenção de ir no show na próxima data. A taxa de cancelamento de viagens só em março ultrapassou os 85% segundo o setor. As vendas todas foram paradas. Onde eu trabalho, faço atendimento tanto no lazer como corporativo. A gente está sem vendas. Para garantir a sobrevivência dos setores cultural e artístico, o governo federal editou uma medida provisória que trata do cancelamento de serviços, reservas e eventos. Essa MP, ela é fundamental e ela trabalha especificamente em dois pontos. O primeiro deles é, obviamente, preservar na integralidade o direito dos consumidores. Um outro ponto é para que não haja o desmonte do setor, a quebra de empresas, por consequência de reembolsos imediatos. A medida procura beneficiar todos os lados. O consumidor que não terá que pagar nada mais pela remarcação ou devolução do dinheiro. Mas terá que fazer a sua opção num prazo de até 90 dias após a publicação do texto. Ou seja, até dia 6 de julho. Haverá também uma alternativa que é créditos. Somente não preenchidas essas possibilidades, aí sim a restituição daquilo que foi pago em 12 meses. Existe hoje uma Câmara de Conciliação promovida pelo site consumidor.gov.br que está ali na Senacom, do Ministério da Justiça, que permite que ali haja uma Câmara de Conciliação. Então, as empresas que julgarem ser importantes podem fazer o seu cadastro nesse site para que haja, então, a possibilidade desses acordos individuais com cada consumidor. Em tempos de isolamento, os serviços digitais são cada vez mais utilizados. Pensando nisso, os correios lançaram novidades para quem precisa resolver tudo sem sair de casa. Sabe a caixinha de correio na frente de casa? Pois é, se você quiser, agora ela pode ser substituída pelo seu celular. Com o lançamento da entrega digital dos correios, as contas e comunicados de empresas, bancos, instituições públicas e privadas podem ser feitas também no formato digital. A gente agora consegue fazer chegar o seu aluguel, seu IPTU, a sua conta da TV, teu combo da TV e internet, as comunicações do governo, qualquer tipo de comunicação, a gente consegue agora também conectar as pessoas por meio do nosso aplicativo Correios, serviço e entrega digital. O serviço não vai ter custo adicional nem para quem envia e nem para quem recebe. E os correios garantem o sigilo da correspondência. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas na plataforma Android. Uma outra novidade apresentada foi o eCarta Fácil, que promete tornar mais prático o envio de cartas comerciais. Neste caso, a postagem é feita pela internet e impressa nos centros de digitalização e impressão dos correios, o que reduz o prazo de distribuição, mas oferece a mesma segurança da carta física. É isso, a gente termina essa edição parabenizando, é claro, a nossa capital do Brasil, que hoje completa 60 anos. Ótima terça-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho